Música Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês aqui em nome da Solis Eu sei aí da dificuldade que é cada um aí se deslocar dois dias para uma oportunidade de recifrar Os policiais vão estar muito bem capacitadas, muito bem preparadas para falar do produto Para orientar ou para fazer a instalação e para direcionar Se você não está bem capacitado no esquisito, você não consegue transmitir para o cliente E se o cliente não consegue entender o diferencial do teu produto, o que resta para ele tomar a decisão? Preço Preço